Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo o que você vai Se a veste não, a lagarde arrasteja teu guia e que cria asa Se a veste não, que a morrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, a lagarde arrasteja Observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que soar Canta minha quadrilha Canta minha quadrilha Canta minha quadrilha Oh! 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 Coisa boa é namorar Prepare o seu coração A partir de agora Você vai sorrir Dançar e se emocionar Com o Grêmio Recreativo A Viva Sala Isso já chegou, quadrilha Trazendo pra vocês a dança Tipicamente francesa em seus passos E comandos Retournei CG Retournei E balançar Retournei Retournei Preparou, cumprimento Retournei Ao centro Retournei Retournei Quadrilha Retournei A centra A centra de dança Cavaleiros Retournei Ao centro é Dedan Xange Returne As senhoras E depois da dança princesa É hora do Pantil Seus homens Já cheguei nesse arrela acelerado Preparei ser fina de três Xange Seu moço Eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Você chegou em Cedrame O que eu venço Tanta colher Pra quem não plantou Amar, amar, quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje sou Quando ainda não é boa A voz não é boa Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei A voz não é boa Não tem medo de seguir A voz não é boa Não tem medo de seguir Mas tem medo de seguir A voz não é boa Não tem medo de seguir Não tem medo de seguir Não tem medo de seguir Eita Cantou seus homens? Plantou mim Pra mais tarde nós escolher esse mim Cumpade Esse lugar É isso Um abraço Seja É isso Ai, São João Subiu São José Vem, São José São José E depois dos homens plantarem o vinho É hora das dama Peneira, cederada E peneira, cederada Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ai, ei Na terra seca Como a sopa não é boa Só que é muito boa No rome de feijão Na Paraíba Senhora das Alagoas Retirantes que passam E peneira, cederada Ei 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 Você está pronto aí para abençoar o casal? Então abençoa esse casal, senhor E fez a balsa dos negros Eita, senhor Danado, e para a festeça ficar boa, Viva o Vávãs! Festejou, senhor Danado! É hora de homenagear as quadrilhas nessas escolas Animação, animação, animação A Ana de São José Vocês podem ajudar com as pães, senhor Cumprimentar a Ana de São José Agora abençoa, vem, Sardama Vocês fazem bonito, viu? A Ana de São José Cumprimentar, senhor Tá bonito, meu quadrilha E preparou o cumprimento geral para o São José Cumprimentar É, bem, fez Senhor Danado, o centro E aqui, mandou avisar que não dá para passar, cumpadre Carpão de quebrança Mais um tempo do São José com o centro penais, cumpadre Eita, senhor Danado Eita, preparou o seu recém, minha casinha Eita, tá bonito Cumprimentar, senhor Danado A senhora da cidade, minha quadrilha Tá bonito, senhor Cumprimentar, senhor Danado Cumprimentar, você tem medo de comer? Você tem, você tem, cumpadre Mas olha, bicha, isso Essas meninas medrosas É mentira, cumprimentar Tá bonito, senhor Danado Essa lenda Vem brincar naquele trem que caracola e gira, gira, gira assim Então faz a grande roda E puxa esse cara com essa lenda Alegria, 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 pessoal Desfez Eita, senhor A seus lugares Prepara para o sol e a lua com mais de feio o sol, senhor Mas foi a lua também Sanger E foi o sol Mas foi a lua, Gabriel Sanger E foi o sol, senhor Danado Foi a lua Sanger Eita, preparou agora, pagode o voo, a voo, Gabriel, Daniel Carinha e mulher Eita, campeão, 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 campeão Fez o tuco com essa mulher, senhor Danado Agora nós vamos fazer aquele passeio que vocês gostam, hein É o passeio do tapaquera O passeio dos namorados Chamega é, compadre Mas olha o pai da moça, senhor É mentira, senhor Jami A seus lugares Prepara para subir o meu E subir o meu Tá bonito Mas desceu o meu, quadrinha Alegria, alegria E vai vencer Já chegou o Sardama Já chegou o Sardama Tá bonito, Sardama Como na xinga De um carrossel No sonho eu via a sanfone e as a bomba Batendo tão forte, parecendo o coração Tente que lindo, criando a poeira Que sai de chão Mas pico, mãe, bebendo ao coração Mano, né? E esse passo, o som do arrasta a pé Até o amanhecer, seja lá E o que é, senhor? Boe, boe Pra o meu amor Sanger E quando Beijei teu E Floriê É que era É que era São João Tá bonito, Mercadilha Abre a rota, veterano Floriou Sardama Ah, tá bem, Carlinhos É Sanger Tchau 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 Pessoal E Floriê E Floriê Preparou pra separar quadrinha E separou, Sardama Vários Uê 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 Pra o meu amor Encontrar E quando Beijo em todos Se ajuntou A lua Meio 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 É que era São João E mais a vida A luz E dá E junto A chamada Pogueira Mas Vários São João Vários E balançou Tá bonito, Mercadilha E aí E aí Tchau Acentrou São João Mandei buscar Viola 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 Na altura É que eu sou doido Viola Nas feiras Viola Na hora Me chora Controla De amor Preparou a travessia Minha quadrinha Viola Na hora Me chora Controla De amor Minha Viola Quero em tua companhia Pra fazer a travessia De mundo de noção Se me ajudar Eu vou falar Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Eu tô rindo Enquanto a vida Me desola Quem consola Eu me fico Na viola Que me lembro Me quei Ou tuas cordas Pula a cara Controla Pra no ar Então que ele Entenda a solução Viola 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 Não hora Me chora Controla Viola 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 Eu quero ouvir Eu quero ouvir Minha quadrilha É Eita Tá bonito Si Mandou falar que nós tem que passar no túnel Seu doiba É agora Então passe esse túnel Seus danado Eu quero ouvir E me mandou um beijo na boca Beijo no vento pode um dia me levar Porém na volta até o dia clarear Senão a noite nunca vai se acabar Porém na volta até o dia clarear Senão a noite nunca vai se acabar Aconteceu alguma coisa no meu coração Tá me bocando feito bomba de samba Aconteceu alguma coisa no meu coração Tá me bocando feito bomba de samba Foi arrastando chinelo Por vento a beira mar Vestido amarelo Foi o toque arrepiado Foi arrastando chinelo Por vento a beira mar Vestido amarelo Foi o toque arrepiado Quadrilha! Você entra em cima! Já chegou bem juntinho pra moda esquentar esse frio Já chegou no centro da cidade Seu noiva está pronto aí? Está pronto essa noiva? Então faça a ondação! Despeço! A senhora da cidade! Se não a noite nunca vai se acabar Porém na volta é o dia clarear Abriu o grande rota, senhora do Aconteceu alguma coisa no meu coração Agora é hora de brincar de cravo e arroz, hein? Você já prepara, hein? Que agora é o cravo, não é o arroz, senhor! Prepareu o cravo e arroz, senhor! E fecha o cravo e fecha a reza, senhor! Talvez o cravo e fecha a reza, senhor! Eita! E despeço! Passa seus lugares, senhora nada. Moça noiva, vamos brincar de desprezo? Vamos pegar alguém de fora ali, vai nesse zumbi aqui. Puxa aí pro meio da roça, na meio da roda pra moda dançar com você, senhora nada. Aplausos, minha quadrinha! Apenito, senhora! Acero garim! Eita! E para você, quadrinha! Agora, sabe aquela hora, senhora? Eu vi que você me falou que você gosta de namorar, de chamegar. É agora, você chegou a hora da rima, sai namorar, senhora nada. Que se um dia, um beijo ou flor invadir, a porta da tua casa, te deram um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade do seu. Que lindo, senhora! Raça do garim! Sanfonão, cabrinha! Sanjê! Ai, que saudade, senhora nada. E aí, sanfeirão! Oi, compadre! Bosta pra ela, e se quiser, senhora donado. E se quiser recordar aquele nosso namoro. Quando eu viajar, você traz o seu. Vai roxar agora, seus amigos. E o senhor donado, prima estrada, faz o que eu posso fazer. A palha é minha sina, eu gosto mesmo, adeus. Ele gosta mesmo é do seu, comadre. Eu gosto mesmo é do seu, comadre. Eu gosto mesmo, comadre. Pensa aquele chamego, senhor. Sanfonão! Sanjê! Mas tu quebrou. Dura pê, comadre. Dura pê, comadre. Dura pê, comadre. Dura pê, comadre. Desperda esse parceiro. Aos seus lugares. Canta bonito, pensa em comunidade de São José, senhor. Ano passado, nós não estivemos aqui, mas esse ano cá estamos nós. E se Deus quiser, ano que vem também, senhor. Quem só vai cantar, canta com essa quadrilha, senhor, senhor. Quem sabe, canta assim, ó. Ano passado, hein. Mas esse ano eu não vou. Tenho chorado demais. Tenho chorado da cachorra. Aos seus lugares, quadrilha. Mas essa eu morri. Mas esse ano eu não vou. Vamos fazer bonito na despedida, geral, senhor. Preparou. E despediu. Aos seus lugares. Aos seus lugares, quadrilha. Aos seus lugares, minha quadrilha. Aplausos